A geração 964 surgiu em 1989 e teve como particular novidade a apresentação de um 911 com tração integral, o Carrera 4. Depois surgiu o Carrera 2, mas a gama só ficou verdadeiramente completa no ano seguinte, em 1990, quando apareceu o Porsche 911 Turbo desta geração. Bem-vindo a mais um vídeo em que desta vez vamos falar do Porsche 911 Turbo da geração 964. Este novo 911 Turbo substituiu o 930, o modelo original dos anos 70, que começou com um motor de 2,7 litros e depois 3 litros, e depois também 3 litros e 300 na última versão final. É precisamente esse o motor, a base para o 911 Turbo da geração 964. Neste modelo o motor de 6 cilindros opostos refrigerado a ar, uma tradição da Porsche e sobretudo do 911, o modelo que foi apresentado em 1963. Tem 320 cv, tem como particular característica um temperamento bastante explosivo, ali por volta das 4.000, 4.500 rotações, quando o Turbo entra em funcionamento, empurra, dá mesmo um empurrão valente nas costas. Neste caso o empurrar também é a expressão mesmo correta, visto que o motor está atrás. No 911, como no seu antecessor o Porsche 356, o motor está colocado atrás do eixo traseiro, dando-lhe todo um conjunto de características únicas, que faz com que este automóvel proporcione sensações únicas, independentemente da geração de que falamos, desde um dos modelos dos anos 60 até a atualidade, mantém um conjunto de características muito específicas, e a sua arquitetura e a colocação dos vários componentes mecânicos acaba por ser responsável por essas características específicas. Uma delas é a enorme tração à saída das curvas, visto que a maior parte do peso está concentrado na traseira, quando aceleramos, estes automóveis são todos bastante potentes, o Turbo naturalmente mais ainda, é muito mais fácil ter tração nas rodas para poder sair muito rapidamente das curvas. A outra é na travagem, porque quando nós travamos há um movimento longitudinal que faz com que a massa do carro desloca-se para a frente, apoiada no eixo dianteiro, mas como há mais peso atrás, isso permite que o automóvel seja mais eficiente também na travagem. O 911 Turbo da geração 964, apesar de ter muitos componentes que vieram e foram uma evolução contínua do 930, tem algumas novidades, sobretudo ao nível da suspensão traseira, com vários apoios e vários braços que permitem um controle muito maior, este modelo já não tem as famosas barras de torção, portanto a suspensão é um pouco mais evoluída. No entanto, as características do motor Flat 6 lá atrás, refrigerado a ar, mantém-se inalteradas e muita, muita potência, como nós já vamos ver agora quando levarmos esta fera, este bad boy, para a estrada. Este 911 Turbo tem uma caixa de 5 velocidades, foi o último Turbo com apenas tração traseira. Produziram-se cerca de 4.411 Turbo desta geração, 80 dos quais Turbo S, uma versão especial, com mais cavalos e bastante menos peso. Estes 320 cv deste modelo são mais do que suficientes para uma performance extraordinária, muito fora do vulgar. 270 km hora de velocidade máxima e cerca de 5 segundos dos 0 aos 100 km hora. O difícil aqui é a arte de bem manejar um 911 Turbo, é conseguir manter o Turbo a superar com força, e isso só se consegue aqui nas rotações das 5.000, 6.000 rotações, e a altura em que temos a potência máxima e a força máxima deste motor de 6 cilindros. São automóveis bastante luxuosos, refinados, e não são, por tradição, os modelos mais radicais ou desportivos, apesar da potência. Este era um automóvel na época bastante dispendioso, na altura em Portugal, em 1991, este modelo custava 21.000 contos, ou seja, 105.000 euros, que o posicionava naturalmente no segmento superior do grupo dos automóveis mais caros. Valores à parte, é um automóvel que oferece uma experiência de condução sensacional, é muito impactante, quando paramos em algum lado é sempre objeto de grandes olhares de admiração, e naturalmente tudo isto torna este exemplar muito apreciado, muito desejado também pelos entusiastas dos clássicos, e da Porsche em particular. Obrigado. 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 Obrigado.